Boa noite! Cheguei, hein? Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, gente, quando a gente faz live todos os dias no Instagram e vem pra cá, a gente sente uma diferença, né? Fica faltando alguma coisa, eu acho. É estranho, mas estamos aqui. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Fala pra mim se você tá me vendo, se você tá me ouvindo, se tá tudo certo aí por onde você nos assiste. Vai chegando, vai chegando. Hoje nós vamos fazer essas balinhas, né? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Essa balinha, ó. Balinha de caramelo, assim. Muitas balinhas, ó. E aí, de uma forma diferente, né? Porque a gente vai tirar, assim, a embalagem, ó. Não é uma embalagem colada na bala, né? Eu não fiz com papel adesivo. Vou passar aqui o papel que eu usei pra imprimir tudinho pra vocês, tá? Ó. E aí, a gente usa essas balinhas de caramelo, ó. Essa daqui. Pode ser qualquer balinha, né? Que seja quadradinha. Vendo, ó. Bacana ela ser quadradinha, tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu quero vocês chegando. Quero vocês dando um like, curtindo esse ao vivo, né? Aqui na casinha do YouTube, quanto mais vocês curtem o conteúdo, mais relevante ele vê que é e distribui pra mais pessoas. Então, quero todo mundo, ó, fazendo um likezinho e colocando aqui de onde que tá assistindo a gente. Qual lugar desse mundão? A Poliana tá assistindo a gente de Rio Verde, Goiás. E você? De onde você tá assistindo a gente? Fala pra mim. Fala de onde você tá assistindo. Fala pra mim se tu é lead cat, se tu já tem, já fez algum curso da lead ou está fazendo. Conta pra mim que eu quero saber. Conta, 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 conta. A Paula chegou aqui de São Carlos, São Paulo. Maravilhosa. Seja muita bem-vinda. Todas, né? Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Andressa Morim, de Governador Valadares, Minas Gerais. Dalva, Entre Rios, Bahia. Thaísa, de Franca, São Paulo. Thaís e Moreira, de Arraial da Ajuda. Eu acho que é um dos lugares mais maravilhosos desse país. Adoro Arraial da Ajuda na Bahia. Ai, ai, é bom demais. Adjanara. Joinville, Santa Catarina. Mirelli, Auri Flama, em São Paulo. Sulamita, Jaboatão dos Guararapes. Tem que falar rápido, né? Elimar, de Aná Nudeua. Pará! Eduarda, Duda de Recife. Boa noite. A Carol de Jesus, de Goiânia. A Cláudia Barbosa, da Bahia. Simone Freitas, Paraíso Tocantins. Iara, de Bezerros, Pernambuco. Tatiane, de São Paulo. Laís, de Petrolina, Pernambuco. Quem aqui já passou lá pelo Instagram, viu a nossa plaquinha e lembrou que a live era aqui? Quero que você coloque aqui nos comentários. Adoro saber se a nossa plaquinha está dando certo. Lorene, de Betim, Minas Gerais. Patrícia, de Santa Cruz, do Rio Parvo, São Paulo. Tati, de São Vicente, São Paulo. Eita que São Paulo chegou de bonde por aqui. Maria das Dores, Canavieiras, Bahia. Tatiane, do Rio de Janeiro, Tijuca. Comprei seu curso, mas não estou conseguindo acessar. Tatiane, e qualquer outra menina maravilhosa que tenha adquirido o nosso curso, feito a inscrição e não está conseguindo entrar na plataforma para poder assistir, a gente tem um e-mail que é de suporte. Esse e-mail, é do jeitinho que está aqui. Contato, arroba, papeleiraexpert.com.br. Tu vai mandar um e-mail para lá, com o seu nome completo e o número do seu CPF, e vai dizer qual o curso que você se inscreveu. E a gente vai te reenviar o link de acesso. Qualquer um que fizer a inscrição do nosso curso e não receber, porque é automatizado. A partir do momento que você entra na plataforma, faz a inscrição do curso e o seu pagamento é autorizado, você recebe automaticamente um link de acesso. Um link mandado pela Hotmart. Não vai aparecer Lidiane Severiano. Vai aparecer Hotmart, tá? E através daquele link, você vai acessar o curso que você se inscreveu. Lidy, fiz a inscrição do curso, chegou lá na minha fatura, mas eu não recebi nenhum e-mail para acessar. Talvez na hora da inscrição, você possa ter colocado um ponto no lugar errado, uma letra no lugar errado, e aí não acontece a entrega. Por quê? Ele precisa do seu e-mail completo, sem faltar nada. Mas a gente resolve isso muito rapidinho, você mandando um e-mail no contato. Lembrando que o contato, a gente tem um prazo de resposta de 72 horas úteis. Então, você pode mandar agora, e a Gabi está lá online e já te responder. Mas ela já pode ter passado pelo e-mail e só volta na segunda-feira. Então, aguardem o prazo de resposta do e-mail, tá? Lógico que ela pode passar lá amanhã, né? E olhar o e-mail. Mas o nosso prazo de resposta de qualquer canal são 72 horas úteis. Guarda isso, tá? E anota o e-mail do contato, que é para todos os cursos da Lidy. Se você se inscreveu em qualquer um dos cursos e você não está conseguindo acessar, manda no contato, que a gente vai te ajudar, vai te auxiliar a resolver esse problema, tá? Alice de Columbus, oil, Estados Unidos. Ai, que coisa mais linda. Denise de Arcos, Minas Gerais. Eduarda de Recife, a Duda, né? Dalva, estou fazendo Vaptvult. Bem-vinda, sua linda. Gisele, Lidketch, de São Luís do Maranhão. Ai, que linda. Niceia, de Sinop, Mato Grosso. Tânia, boa noite, sua linda. Úrsula de Tribobó, São Gonçalo. Só o de tecido que você não fez no nosso curso, né? Que coisa mais linda. Eliane está lá no Japão assistindo a gente. Sua linda, Lidketch, nível 11. Ela já é mestrada nos cursos da Lid, né? Ai, meu Deus do céu. Salete, Tracunha, em Pernambuco. Milena, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aline, primeira vez aqui na live. Estou fazendo um curso de precificação e o básico do básico. Sou do Rio de Janeiro, de Valença. Bem-vinda, sua linda. Bem-vinda, bem-vinda. Chile, aluna do básico do básico. Já quero o curso precificar. Sete Lagoas, Minas Gerais. Ai, que sua maravilhosa. O precificar é um divisor de águas. Sim, com certeza. Jussi, Salvador, Bahia. Milena, eu vim do Instagram, papelarias e recortes. Ó, ó, tá vendo? A Fagna também. Foi lá no Instagram, viu a plaquinha e saiu correndo pra cá, né? Tô de olho em vocês, hein? E aí a gente começa a nossa live. A gente já vai fazer a balinha, tá? Mas antes de eu virar aqui. Estou muito desanimada. Estou pensando em desistir. Muita gente desvalorizando o meu trabalho, querendo pagar o que querem, mas não o que cobram. Milena, isso parece ser algo que só a gente está vivendo, né? Mas não é. É uma realidade do quadrante chamado artesanato. Infelizmente, algumas pessoas acham que artesanato é bobeira, que artesanato é supérfluo, que artesanato é um hobby, né? Então, a gente precisa romper essa barreira com algumas pessoas. Tá legal? Acontece sim. E eu já passei por isso. As pessoas, você falar o valor do seu produto e a pessoa ri, né? Tipo assim, um bolo de papel é esse preço. Mas a gente precisa entender que aquela pessoa não merece o nosso produto. Aquele grupo de pessoas não estão preparados para receber o nosso artesanato. Então, você precisa mudar de grupo. Você precisa mudar de público. Isso não se faz de uma hora para a outra, mas isso acontece. Você precisa mostrar o seu produto para quem realmente valoriza. Infelizmente, a gente começa essa desvalorização dentro da própria família, né? Às vezes, a gente presenteia. Todo mundo acha lindo. A partir do momento que você cobra, já não é mais tão legal, né? A gente... Quem aqui não tem um parente que compra com uma pessoa, mas não compra com você? E são produtos iguais, semelhantes, né? Eu digo para você não desistir, tá? Eu digo para você continuar assim. Porque empreender é isso. Empreender é a gente ter dias nebulosos, ter dias de muita chuva, mas também ter dias de um sol maravilhoso, um céu de brigadeiro. Então, a gente tem que aprender com essas... Ah, com essas... Não é atrocidades, né? Com essas divergências no nosso caminho. Isso faz a gente ressurgir. Isso faz a gente crescer. Isso faz a gente amadurecer. Hoje, quando alguém vem falar do meu trabalho, eu ouço. Porque a gente precisa ouvir. Seja um elogio ou seja uma crítica. A gente tem que ter esse amadurecimento. Imagina nós, né? Que fazemos produtos digitais. Você está com um público que não paga o valor do seu produto. Acha caro. A gente que trabalha com digital, a gente tem a pirataria. Eu já estive, em momentos, aqui no YouTube, lançando um curso. E esse curso sendo vendido sem a minha autorização por pessoas que acham que têm esse direito. Então, eu tive que trabalhar muito o meu psicológico. Muito mesmo. Porque eu sofri muito. Imagina você estar a 10 minutos de entrar ao vivo com uma galera te esperando e você receber notícias que o seu produto está sendo contrabandeado, né? Está sendo pirateado. E as pessoas que fazem isso acham que estão certas. Acham que não estão erradas, não. E o que a gente faz? A gente simplesmente direciona o nosso público. A gente alerta o nosso público. Porque ninguém tem o direito de vender o que não é dele. Então, se a gente tem um site, a gente tem um trabalho sério, ninguém pode ir lá e vender aquilo que não fez, aquilo que não criou, né? E olha que tem a minha imagem, a minha voz, a minha fala, a minha face, né? Mas são coisas que acontecem quando a gente começa a trabalhar no digital. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Aceitar jamais. Mas a gente aprende a lidar. Porque senão, chega uma hora que a gente quer parar. Quer desistir. Chega de ficar enxugando gelo, né? Porque é quase isso. Então, continua. Não desiste, não. Porque a caminhada é linda para quem faz a opção de não desistir. Tá? Fiz o curso básico do básico. Perfeita colocação. Verdade. É sobre isso, né? Preço e valor têm diferença. E como tem, né? No Instagram estão vendendo seus arquivos do caderno devocional, o antigo, né? Pois é. E sempre vai ter, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Só chegamos com a nomenclatura. Nomenclatura nova, Cláudia. Você é maravilhosa. Aqui, Rio de Janeiro. Lead Cat nível, nem sei. Mais um curso e vira o PHD. Ai, vocês são as melhores que eu poderia ter. Temos, sim, Conceição. A gente tem agendamentos. E dá super para manicures. Eu fiz a coleção, presenteei a minha manicure. E ela simplesmente amou. Ela já usa já há dois anos as minhas agendas. Então, vai lá no site. Está lá o arquivo. Agendamentos e o cupom também está lá. Se você for pelo computador, o cupom fica logo ali perto do preço. Se você for pelo telefone, o cupom fica lá embaixo na barra. Tá? Sandra, olha. Eu, antes de conhecer seu trabalho, comprei um arquivo que realmente é seu. E como você está falando sobre lembrei. É isso, né? Acontece. Quem nunca? Eu acho que não é o erro você não saber. Você não tem a informação e você faz a aquisição. O erro é você saber o certo e continuar errando. Aí, meu amor, não tem perdão. Mas quando você erra, você aprende e não faz mais, está tudo bem. Não é verdade? Estou nessa fase, mas não desiste. Isso aí. Viviane Lopes. Eu aprendi. O artesanato tem valor e ainda mais que é personalizado. Nosso produto não é para qualquer um. É sobre isso. Fui postando e hoje nós temos um grupo de pessoas que ama e super recomendo os nossos produtos. É sobre isso. Não é sobre desistir. É sobre mudar a rota. Eu falo muito sobre isso. Passei por algo semelhante. Uma pessoa pegou o meu catálogo e divulgou como o dela. E nem meus dados apagaram. Eles não têm nem o trabalho de fazer isso. Fernanda, eu também estava muito desanimada. Mas orei a Deus e ele me renovou. Tem aparecido uma encomenda aqui e outra ali. É muita luta. Ontem mesmo, estava feliz com um pedido e minha única impressora parou. Calma, que isso são as provações. Não há bonança sem passar pelo deserto. Não é verdade? Temos que confiar. É difícil, mas dá certo. Dá, gente. Eu estou aqui, ué. Claro que dá certo. Tatiana, eu virei lead cat e estou amando. Bem-vinda! Sou nova no clube e queria saber sobre o kit de papel de tons claros. Como compro? Terei acesso no clube? Muito boa pergunta, Adriana. Quem está no clube da encadernação não tem acesso aos arquivos digitais. Nenhum curso tem. São produtos completamente diferentes. Para você adquirir os nossos arquivos, para você adquirir os nossos papéis, a gente tem um site. Estou procurando ele aqui. Site. Anota aí. mpnimospersonalizados.com Esse é o site da LIT. Lá você vai encontrar arquivos de agenda, arquivos de planner, arquivo de bloquinhos, Temos arquivos do Dia da Mulher, temos arquivos de Páscoa, que está a coisa mais linda da face da terra. Lá para vocês, a coleção completa de Páscoa. E a gente tem produtos para vocês que produzem encadernação. A gente tem réguas de encadernação, a gente tem impressos, a gente tem estilete, a gente tem passante, a gente tem uma gama, produto, perfumes, para você colocar no seu produto e entregar o produto perfumado, diferente, aquele diferencial para o seu cliente, para você marcar o seu cliente e ele só ter você como referência para comprar esses produtos incríveis. Então, se você ainda não foi lá no nosso site, mpmimospersonalizados.com Vai lá olhar e fazer a sua comprinha. E o nosso site, você pode comprar arquivo digital, junto, no mesmo carrinho, no mesmo pedido, na mesma compra, produtos para serem entregues pelo correio. E compras acima, eu acho que é R$100 ou R$150, a gente divide em três vezes, sem juros, pelo cartão. Vai lá dar uma olhada, que está tudo escrito bonitinho. Eu assinei o Clube da Encadernação e é simplesmente fantástico. Você é uma luz na minha vida. Sou grata pela sua vida, Lidia. Ai, Fernanda, obrigada. Vivi, por aqui também bate a vontade de desistir toda hora, mas lembro do quanto tenho batalhado nesses últimos dez anos. Um dia eu chego nível, Lidia, trabalhar para viver os meus sonhos. Não tenho dúvidas, Vivi. Não tenho dúvidas. Só que tem que tomar a decisão de separar. Uma coisa é o dinheiro que tu vai lá fazer o cabelo. Outra coisa é o dinheiro da tua empresa. Enquanto tiver tudo junto, misturado, tu não vê o quanto você fatura. Então, precisa tomar a decisão e a coragem de fazer essa divisão para você ver o quanto você está faturando. Porque eu vejo a sua produção. Acompanho ali, de perto. Lidia, trabalho com propriedade intelectual e comprei um arquivo achando que eram livres e da pessoa. E você está certa. São compilações. Agora sei como funciona e só compro das donas. É isso aí. É isso aí. Depois você me chama para conversar. Paula, gostei da propriedade intelectual. Me chama lá no Instagram. Aline Soledade. Eu comprava arquivos na aula 7, mas vi você dizendo que lá é errado comprar. Eu comprava sem saber. Sim. E aí você aprendeu que é errado e nunca mais fez. Não é verdade? Quando eu penso em desistir, eu só lembro da frase da Lidia e uso como referência. Desistir não é a solução. Não, não é. Eu falo que desistir é a parte mais fácil. Difícil é você encarar todos os desafios, todos os problemas, todos os nãos e continuar. Ah, meu amor, isso que é o difícil. Isso que é o desafio. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos. Está fresquinho. Essa semana fiz uma conta para a loja e repassei a conta. Isso aí. Isso aí. Comprei o curso básico do básico de encadernação. Assisti umas aulas do básico e já estou vendendo agendas. Que maravilhosa. Ah, Lidia é uma das poucas que deixa a gente comprar produtos físicos e digitais juntos. Agora se joga porque o site da ANP só tem coisas maravilhosas. Ah, sou a linda. Tem algum arquivo de diário de leitura? Ainda não. Mas me aguardem. Me aguardem. Vamos embora. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu abaixar aqui. Senão vocês vão dar um looping danado. Deixa eu virar a câmera. E a gente vai papiando e vai fazendo balinhas. Combinado? Foi isso que a gente tinha combinado ontem, né? Então vamos lá. Mesa aqui. O arquivo das balinhas a gente disponibilizou gratuito para vocês lá no nosso canal do Telegram. Então se você quer acesso a esse material a essa arte das balinhas tá? Ó a gente disponibilizou gratuitamente para vocês lá no canal do Telegram. Abre para mim essa última gaveta aí que está na frente da canteadeira. Canteadeira, amor. Eu não imprimi essa arte em papel adesivo. Tá? O que que eu fiz? É esse aí? É esse aí? Esse saco aí? Eu imprimi em papel fotográfico mas sem ser o adesivo. Quem me acompanha sabe que eu sou uma apaixonada no papel SUS, né? Então eu gosto demais desse papel aqui. Ai tô achando a câmera tão baixa Vai ajustando aqui, né? Um pouco melhor. Então eu essa bala você virou o pincel do Prão? Virou? Não tá batendo. É eu usei esse papel é um papel fotográfico de 115 de gramatura porém ele não é adesivo. Tá? Ele não é adesivo. Tá? O site que eu vejo o papel SUS é o site da JM Embalagens, né? mas eu compro caixa fechada num importador aqui nessas lojas que vendem suprimento pra sublimação essas lojas que vende copo vende camisas aqui em Alcântara no final da rua da feira tem um monte de lojas de sublimação agora e eu costumo comprar lá nessas lojas porque eu consigo comprar caixa fechada então eu compro lá esses papéis o papel toda toda não a grande maioria das impressoras marca o rolete sim tá? todos se você observar a impressão ela tem uma marcazinha por isso que eu evito de trabalhar com papel escuro por isso que eu trabalho com papel claro porque aí essa cores claras né? com uma gama de cores claras porque aí essa marcação ela fica invisível ela tá ali mas a gente não consegue ver tá? então eu não gosto de trabalhar com cores escuras por isso porque a gente trabalha com uma máquina caseira e a máquina caseira ela precisa do rolete pra puxar o papel e dependendo da gramatura do papel e da cor que você tá usando isso vai ficar muito evidente tá? então vamos lá como é que eu fiz as balinhas? imprimi no papel fotográfico de 115 de gramatura não é adesivo tá? não é régua e estilete vou cortar aqui em volta gente dá pra fazer uns cinco sacos de bala por dia bobear então a gente eu corto a volta inteira dá pra fazer a balinha totalmente fechada? dá mas aí tem que ser outro tipo de arte aí você pode usar a arte que tá lá no kit né? eu acho que tem uma arte lá 6,5 por 6,5 que é a arte do beach aí você vai usar um outro tamanho tá? porque esse tamanho aqui é pra esse modelo que fica abertinho aí o que que eu fiz que eu achei melhor eu cortei primeiro aqui no vertical porque aqui eu tenho três artes né? ó eu colei cortei ela no vertical tô muito em cima né? assim calma aí deixa eu tirar esse NP- daqui ó lá fica melhor pronto primeiro eu corto ele na vertical assim e depois depois eu pego uma tesoura ó e venho aqui corto na emendinha acho mais fácil porque como é uma uma fitinha né? cortar no estilete coisas finas se dá pra cortar na tesoura eu prefiro ó salva pela placa do Instagram né? ah essa placa do Instagram vai ganhar um prêmio no final do ano então eu venho aqui ó e corto tô totalmente sem ângulo hoje né? tô fazendo sem mostrar perto isso que dá afogar aí volta sem saber como é que faz ó venho aqui e recorto assim tá? então fica um monte de papelzinho ó e como é que a gente faz pra colar Lidiane? pois é tu vai precisar de um auxílio ó quando a bala tá assim amassadinha dá uma apertada nela se tiver calor né? ó você consegue colocar ela quadradinha de novo tá? quando tem umas que vem umas tão amassagadas né? ó tá vendo aqui? a gente dá uma amassadinha e ela fica quadradinha ó tá vendo? dá uma olhada nela pra poder dar uma arrumada você vai precisar você vai precisar de um durex durex rolinho de durex você ainda não tem amanhã tu vai passar na papelaria e vai comprar um porta durex pra ter na mesa tá? e é simples assim ó você pegar o papel que não é adesivo vai colocar em cima da balinha vai dar uma volta pra um lado vai vir aqui e vai dar a volta pro outro vem aqui ó já encontrou o papelzinho vou pegar um pedacinho de durex e vou colar aqui embaixo ó pronto ó tá vendo? vamos lá vou fazer mais uma mais umas venho aqui centralizo a que tá escrito no meio venho de um lado e venho do outro segura as duas partes e cola com durex por que colar com durex? por que não fazer com papel é fechado? pra ser diferente tá? e aqui quando a pessoa vai comer ela vai empurrar a bala e pronto ó é muito prática de fazer muito 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 a gente coloca um pedacinho de durex tá vendo? pode ser o papel que vocês desejarem só não indico fazer adesivo por que? a pessoa pra abrir essa bala com papel adesivo ela vai ter que comer um sofrimento eu acho que as pessoas tem que abrir ainda mais quando é doce tem que ser rápido né? e aí a gente vai fazendo todas as balinhas ó viro aqui puxo pra cá e já coloca nesse caso eu não vejo necessidade de ser papel adesivo ah Lidiane mas eu posso fazer? claro que você pode fazer tá? então eu queria trazer um jeito diferenciado de fazer a balinha porque fazer a balinha toda fechada e cortar do lado a gente já fez inúmeras vezes né? mas a gente tem que fazer umas inovações de vez em quando quando acontecer isso aqui ó dela correr você tira o durex e puxa ele de novo vem aqui pronto ó fica super fácil para as crianças abrirem para os adultos também né? ó pode fechar com dupla face? pode mas eu tenho aquele negócio da dupla face que tem que ficar tirando papel né? aqui ó eu venho aqui puxo o durex colo ele aqui acabou não tem complicação não tem que ficar tirando aquele monte de papelzinho ó vendo? isso aí não use papel adesivo eu usei esse papel aqui ó esse papel fotográfico SUS sem ser o adesivo muito rápido eu falei para vocês você faz assim muitos numa velocidade absurda ó aqui eu estou papiando com vocês né? mas dá para a gente comprar o pacote fazer 100 balinhas assim em dois tempos fora que você pode colocar de brinde para o seu cliente num saquinho para lapela bonitinho você pode vender o centro da bala personalizado né? para as pessoas poderem ó tá vendo? quando a bala vem assim toda amassagada você dá uma apertada nela que ela ó ó ó voltamos voltamos voltemos a internet deu pronto travou mas voltamos fiquei parada aqui esperando é bom que vocês já acostumam quando travar assim é só vocês ficarem esperando que a gente volta tá? voltou 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 voltemos todos os lugares lá no instagram também voltou pode ser papel 180? pode mas eu acho muito grosso quanto mais fino melhor vai ser mais fácil de você virar tá? fui embora não gente abandonei vocês não não precisa laminar não claro que não isso aqui lindo maravilhoso a pessoa vai tirar vai comer a bala e vai jogar o papel fora para que que tu vai ter o trabalho de laminar? não tem e se a pessoa for guardar o papel ela vai guardar dentro de uma agenda dentro de um caderno né? então a gente não não fiz por dois não fiz por 1.7 pra ela ficar menorzinha achei que com dois saiu demais tá? é se você quiser laminar pra treinar pra poder ver tudo bem tá? não tem proibição não mas eu só acho que é mais um tempo do seu trabalho que você vai gastar por uma coisa que não há necessidade quantas numa folha você me pegou agora calma aí uma, duas, três, quatro, cinco dez são trinta trinta numa folha e tem dez na primeira fileira não é isso? eu fiz três fileiras eu acho que são trinta na folha lembra que eu falei com vocês quando a gente lançou o kit de páscoa que a gente ia fazer várias lives com coisinhas de páscoa né? pra vocês complementarem o portfólio de vocês pois é então a gente já começou é com as balinhas e vai ter mais coisas aguardem as sextas-feiras porque elas prometem ok? e eu tenho bem uma coisa para revelar para vocês ao final dessa live hoje em primeira mão pois é já quero deixar agendar já agenda aí pega aí agenda e anota dia 8 de março às 18 horas aqui no youtube encontro qualite é bate coração né? se o coração chega acelera pois é eu quero que vocês anotem aí que a gente vai ter um encontro uma super aula não gente quero anota dia 8 de março esquece o resto o resto é outras coisas tem muitas coisas acontecendo muitas primeiro a gente tem dia 29 depois a gente tinha 8 depois a gente tinha dia 14 mas vamos por partes anota aí dia 8 de março é uma sexta-feira às 18 horas uma super aula qualite anota isso tá? olha o monte que eu fiz olha isso é muito rápido muito 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 rápido tá? ó na minha escola não permite dar doce para as crianças vem a páscoa e ainda não sei o que fazer para lembrancinha dos meus alunos eu sei o que você pode fazer lá no nosso arquivo do site tem o kit de diversão pensando nessa nessas crianças que não comem ou então a escola que não pode ou a mãe não dá ainda doce para a criança tem isso né e ó a gente tem esse kit aqui que é o kit de diversão que ele vem com jogo da memória olha para os seus alunos que lindo jogo da memória e você faz de cartão cinza bem lindo não tem nada de doce aqui né então se o problema é doce não tem e ó um livrinho de diversão para a criança poder brincar colorir no momento de páscoa aí você pode colocar um giz de cera pode colocar um joguinho de lápis de cor aí fica a critério até porque a caixinha ela é bem funda então dá para fazer bastante coisa mas dá para fazer ó se não quiser fazer a caixa bota num saquinho né num saquinho plástico num saquinho de papel né não tem não precisa ser na caixa ó jogo da memória e aí ele fica assim atrás ó vários tá vendo ó então tem coisas para fazer sem ser doce sem ser chocolate para a criançada se divertir né olha isso não fala não Sandra que é difícil sim trabalhar com bala eu acho que todas as balas eu trabalho de boa mas bala caramelo e Pedro ainda escolheu essa que é meio a meio né a gente devora tudo mas elas não costumam ficar em cima da mesa não mas está aqui né olha tá vendo então dá para a gente fazer sem ser doce super dá tá vamos embora virar aqui e aí gostaram das balinhas alguém perguntou se a arte está disponível sim a arte está disponível lá no nosso canal do Telegram tá Cícera estou fazendo junto ai que legal tira a foto e me marca lá no Instagram né vai lá e me marca no Instagram tem caixa com arte da Páscoa Cristã tem sim eu não sei se eu tirei aqui aqui ó que tá aqui deixa eu colocar ó tem sim vendo eu deixo as minhas escondidas eu também fica dentro do armário só que eu tive que tirar né porque para poder fazer mas está acabando já ó só tem um pitiquinho porque uma gente come tudo vai ficar gravada vai ficar gravada vou tirar aqui as que eu fiz ontem fez as balinhas marca a gente nos stories porque eu quero ver as suas balinhas agora meu pote encheu todas de bala personalizada ó fiz a quantidade certa daqui a pouco ele vai estar vazio olha tá vendo Tatiana é assim mesmo tá não é fácil mas não é impossível não é impossível a gente precisa batalhar todo dia a gente precisa acho que gruda no dente gruda nada eu gosto demais gruda é bom que fica aquele gostinho na boca por mais tempo ai ai super vendável mostrei a uma cliente já vendi é isso quando vocês falam comigo né está bem difícil de conseguir cliente está bem difícil de vender e eu pergunto para você uma coisa o que que você está deixando de fazer porque se você tem um produto lindo um produto bem acabado um produto vendável o que que você está deixando de fazer para não estar vendendo o que que está acontecendo nesse meio o que que não está sendo feito você primeira coisa que eu vou te perguntar para quem não está vendendo está mostrando você mostra o seu produto todo dia você mostra o seu produto com muita frequência ou tu faz o produto e deixa dedo a gaveta guardado então a gente precisa mostrar ai Lidiane mas eu mostro e ninguém se interessa continua continua mostrando todo dia se você está usando um canal soma mais um e continua mostrando continua falando uma coisa também muito boa de se fazer para quem está começando é presentear qual é o seu meio aonde você está inserido você está inserido numa igreja você está inserido numa escola você está inserido numa loja faz um presente para o seu gerente faz um presente para o seu pastor faz um presente para o professor do seu filho presenteia faz cinco presentes eu agora mesmo a gente vai fazer um lançamento semana que vem que eu vou presentear com o lançamento então é sobre isso é sobre entender que você tem um produto lindo e você vai vender só que a gente tem que entender que as coisas não acontecem assim a gente precisa entender que é um processo um processo de confiança você em poder pegar uma encomenda e um processo do outro lado entender que você faz um produto de qualidade então está no instagram é joguinho montar ele tem um passo a passo dentro do arquivo mas você vai imprimir a arte laminar vai colar em cima do cartão cinza vai colar o verso e vai recortar com estilete só isso ó eu vendi um produto para um cliente presentear e o presenteado dela me fez um grande de bloquinho A6 deve ser um pedido grande né então a gente precisa eu comprei um pacote de bala por 5,50 com 100 unidades top a questão é o tempo as vezes a gente está tão ansioso a gente está com aquela ansiedade de querer dar certo rápido mas a gente precisa passar pelo processo e o processo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos tá antes de fazer qualquer projeto na sua vida consagre a Deus antes e peça que direcione tudo e que você consiga vencer seus obstáculos aí a Alda falando com a gente né é sobre isso e uma coisa também as vezes quando a gente começa a empreender a gente foca só no dinheiro né preciso ganhar preciso vender preciso faturar preciso pagar a conta eu sei que a gente precisa de dinheiro até porque a gente precisa de dinheiro pra tudo pra comprar um remédio pra comprar uma comida pra pagar um aluguel mas a gente precisa focar em encantar o nosso cliente em agradar o nosso cliente quando essa mágica acontecer a venda vai acontecer consequentemente então antes de você pensar em vender faça um produto pra encantar eu toda vez que eu venho pra internet dar uma aula seja ela aqui numa sexta-feira ou num evento onde tem muito mais pessoas eu peço eu faço o que a Alda acabou de falar eu peço a Deus que abençoe as palavras e todas as palavras que eu venha falar que a pessoa que está ouvindo tenha entendimento que a pessoa pratique que a pessoa coloque na vivência dela aquela experiência que eu estou compartilhando com ela entendeu então são várias coisinhas que vira um empreender de sucesso a gente tem que entender que a gente vai fazer tudo a gente vai atender o cliente a gente vai fazer a arte a gente vai sair pra comprar material a gente vai consertar uma impressora a gente vai buscar uma impressora a gente vai sentar pra fazer arte vai atender o e-mail e tudo no começo tudo é a gente depois pode até acontecer ter alguém pra ajudar mas no início é a gente a gente e a gente e a gente precisa equilibrar tudo isso tá papel verger pode ser laminado com B.O.P.P. Elis eu nunca usei o papel verger pra laminação pra gente saber a gente tem que testar e continuar tá sim vai sair sim Tati tenha certeza que vai tá no dia dos professores dei quatro bloquinhos a seis para os professores da minha filha uma delas me encomendou mais quatro já recuperei o dinheiro do presente é sobre isso a gente não tem que falar né é ah vou gastar o material pra presentear bloqueio esse pensamento vou gastar o material pra presentear e a pessoa vai se encantar e vai indicar o meu trabalho é esse tipo de pensamento tá anotem aí oito de março de dois mil e vinte e quatro aqui no youtube às dezoito horas a gente vai lançar mais quatro mini cursos do faz qualit tá vindo aí vocês querem saber quais serão os temas do nosso faz qualit tá bem aqui ó tá bem aqui escondido tá bem aqui escondido vou mostrar não vou mostrar semana que vem mas eu vou dizer pra você que tá chegando um mini curso de reforma de caderneta de saúde tá chegando um mini curso de reforma de bíblia tá chegando um mini curso de um caderno fabuloso que vocês vão adorar e tá chegando um mini curso da sazonal parte um do primeiro semestre nós estamos fazendo quatro mini cursos faz qualit dois mostrar eu vou mostrar semana que vem aí já anota aí dia oito de março é um dia especial para nós mulheres sim não poderia ser diferente a gente tinha que ter algo no mês de março até porque o mês de março é o mês da lidinha aqui né então vai chegar quatro mini cursos faz qualit faz qualit reforma de caderneta de vacinação claro que vai ter a reforma e também vai ter caderneta nova e eu fiz uma reforma de uma caderneta bem antiga então ela tem um tamanho completamente diferente e eu trago assim várias várias ideias todas as artes feitas no canva inclusive o miolo né o miolo ali que a gente coloca antes da caderneta vou fazer a reforma de bíblia e ter uma caixa fantástica para poder colocar a bíblia e trazer aquele glamour para sua reforma de bíblia tem um caderno fabuloso que vocês estão me pedindo há um tempão e ele vem com tudo ensinando a diagramar o miolo no canva fazer a arte toda no canva fazer toda a montagem passo a passo estilo lead e a gente traz sazonal parte um porque não tinha como colocar todas as sazonais e um faz qualitinho só então eu dividi aí então vou trabalhar todo o primeiro semestre conversando criando arquivos incríveis e todo o material digital incluso vocês sabem disso né então dia 8 de março a gente tem lançamento do Fáscoa Lid nossos mini cursos tá já saiu a atualização da caderneta já sim só que a gente ainda não disponibilizou tá calma que a gente não precisa correr né a gente não precisa ficar naquela sangria desatada por causa da continua trabalhando com a que você tá até porque quem fez caderneta não vai mudar tem que ser a mesma e o posto ele aceita todas as cadernetas de vacinação quando não tem a vacina escrita ele escreve de próprio punho e continuamos então calma sossega que a gente vai trazer sim dentro dos cursos que a gente ensina caderneta de vacinação a nova versão toda bonitinha como a gente sempre faz tá então dia 8 de março já anota aí que tem faz com a Lid né mais 4 mini cursos incríveis pra vocês tá e dia 29 ah dia 29 a gente fala depois olha só deixa eu falar aqui sobre tem várias perguntas aqui falando sobre impressão e tudo mais a gente adquiriu mais uma impressora né nosso volume de impressão tem aumentado cada vez mais e vai entrar as 3 produtos num site que são de impressão né 3 não no total são 5 né então a gente precisou de mais uma impressora e eu não instalei essa impressão essa impressora tá segunda-feira às 18 horas eu vou instalar ao vivo no computador do Windows com vocês e o Felipe da alta impressão técnico em manutenção de máquinas vai estar com a gente tirando todas as dúvidas sobre impressão tá sobre impressora sobre a questão de impressão quantidade de impressão sobre qualidade sobre tudo que vocês quiserem saber de impressão então segunda-feira tá dia 26 de fevereiro de 2024 às 18 horas a gente tem uma live sobre impressões impressoras dentro do Instagram Juliana tu divide dia comigo dia 14 de março tá chegando hein tá chegando vou ficar mais experiente ai ai beijo pra vocês um excelente final de semana boa produção pra quem vai trabalhar bom descanso pra quem vai descansar e segunda-feira às 18 horas eu espero por você tá beijo fiquem com Deus e até segunda tchau